O acidente aconteceu a cerca de 40 quilômetros do município de Vilhena, em uma fazenda, próximo a Lagoa Azul. Na aeronave, que é usada para realizar resgate, estavam um major e um tenente, ambos pilotos. A aeronave saiu de Porto Velho com destino a Cuiabá. Iriam parar em Vilhena para abastecer, mas antes que chegassem ao aeroporto, houve a pane. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o major tem vasta experiência e muitas horas de voo, o que proporcionou um pouso de emergência naquela área. Com o impacto no terreno irregular, uma das rodas acabou se desprendendo da aeronave. A aeronave é uma das quatro pertencentes ao Corpo de Bombeiros do estado de Rondônia.